Nossa casinha tá quase pronta, mas vamos combinar que não dá pra morar nela sem telhado. Hoje, a gente vai resolver esse problema. Numa obra pra valer, logo que você levanta as paredes, já tem que colocar telhado. Isso é muito importante porque para de chover dentro da casa e você consegue fazer uma série de coisas. No nosso caso, não foi bem assim. Primeiro que a gente já tem o telhado da oficina aqui em cima e não vai chover dentro da casinha. A gente pode trabalhar nela numa boa. Mas o problema principal é que se a gente colocasse telhado aqui, não daria pra fazer mais nada. Como é que a gente ia sentar azulejo, passar cano, se tivesse um telhado aqui em cima? Então a gente precisa continuar trabalhando assim. Hoje a gente precisa instalar uma série de coisas, vamos deixar o telhado por último pra ele não atrapalhar em nada. Lembrando que quem tá com a gente nessa obra desde o começo é o Amigo Construtor. É uma loja online de materiais de construção, onde você pode encontrar praticamente tudo que a gente tá usando aqui. Quer dizer, em tamanhos reais para casas reais. Todas as peças que a gente vai instalar hoje foi a gente mesmo que projetou e depois cortou no laser. Eu desenhei a primeira janela e foi muito legal porque depois o Daniel, que trabalha com a gente, me viu projetando. Ele nem sabia mexer no Fusion, que é o software que a gente tá usando. Mas ele foi lá e fez todas as outras janelas, cada uma num formato diferente e todas as portas também. No fim das contas, todo o projeto no computador foi um trabalho de três mãos comigo, o Daniel e o Pena no telhado. Cada janela tem simplesmente 20 peças. A primeira coisa que eu instalo são as duas folhas fixas da janela. Aquelas que não vão se mexer e são tampadas. Depois vão todos os trilhos. No nosso caso são seis trilhos, ou melhor, seis bordas de trilhos. Eles estão super bem encaixadinhos, isso é muito legal porque vai pouca cola, o negócio meio que se monta sozinho. Logo em seguida eu já posso instalar uma lateral e a parte de cima da janela. Vou confessar pra vocês que a cola branca funciona bem melhor que a super cola nesses casos, mas ela é lenta. Se eu não tivesse pressa, eu usava só a cola branca. Agora já dá pra colocar as folhas móveis. São duas de vidro por dentro, aqui a gente tá usando acrílico, que é só pra representar, e duas venezianas por fora. Aí sim eu posso tampar a lateral da janela e instalar dois puxadores na frente. A última etapa vai ser colocar a guarnição, a moldura da parte da frente. Olha só que belezinha. Se tiver muito calor, a pessoa deixa a janela aberta. Se ventar muito, vamos fechar aqui só a parte de vidro. E a noite que tá frio e você também não quer que entre luz, você fecha a parte de fora. Só que essas seis janelas são só um dos modelos que a gente fez. A casinha é grande. Tem janela basculante pro banheiro, janelinha fechada pra sala, porta principal, que é uma porta-balcão com três folhas, porta comum dos quartos e banheiros, porta da lavanderia, que tem uma passagem de ar aqui embaixo. E pra aquele vãozão gigante da escada, a gente bolou uma janela imensa aqui de dois andares. Um dos grandes segredos de tudo isso é a guarnição. É ela que vai esconder as imperfeições da alvenaria. Então você tá vendo esse buraco aqui da janela? Tá todo meio irregular, meio feio, desbeiçado. No momento em que você coloca a janela, olha só a mágica. E é lógico que esse problema a gente também resolve com uma guarnição do lado de dentro. Mas não foi a gente que inventou isso não, tá? Muito provavelmente se você for no seu banheiro agora e der uma olhada na porta pelo lado de fora, você vai ver uma guarnição também. Pra fixar as janelas, a gente vai usar cola quente. Na vida real, dá pra usar massa, mas no geral o que você tem usado é uma espuma expansiva de poliuretano. Que inclusive a gente já fez no Manual do Mundo uma coisa parecida naquele cupcake químico. Algumas dessas janelas a gente não vai fixar. Ela vai ser só encaixada porque depois pode ser que a gente precise da manutenção. Então fica mais fácil de entrar. As portas também são todas funcionais. Elas abrem virando a folha pro lado de dentro. Perto da escada tem o guarda-corpo, que é esse murinho que não deixa as pessoas caírem. Como tá sem acabamento, a gente bolou um revestimento de MDF aqui também. Se você olhar a maior parte dos telhados no Brasil, você vai ver telhas de dois tipos. As telhas de cerâmica e as de fibro-cimento. A de fibro-cimento é essa ondulada. Ela é bem maior, eu tô segurando um pedaço dela, tá? Mas só pra você ter uma ideia, essa aqui, se ela tivesse inteira, ela teria 5 metros quadrados. Então uma vantagem dessa telha, logo de cara, é que ela é muito grande. E isso faz com que fique mais fácil de instalar. Você precisa de pouca madeira debaixo dela. Ela também é uma telha leve e é uma telha barata. Mas nada é perfeito nessa vida. Um dos grandes problemas dessa telha é o isolamento térmico. Ela deixa a casa quente no verão e fria no inverno. Ela também tem um probleminha de isolamento acústico. Se cai uma chuva muito forte, você ouve bem. E ela não é uma telha super resistente. Se cai uma fruta muito pesada em cima da casa, ela pode quebrar. Quando eu era criança, a gente chamava esse tipo de telha de telha de amianto. Mas esse é um tipo de material que é prejudicial à saúde e ele já foi proibido. Então hoje em dia, essas telhas são feitas de fibro-cimento, que é um outro material que não faz mal pra saúde. As telhas cerâmicas, só de ver, você já imagina quais são as vantagens dela, né? Tem um isolamento térmico e acústico bem melhor que a de fibro-cimento. Eu acho que ela fica mais bonita em cima do telhado também. É uma telha bem resistente, é dura pra caramba, mas tem suas desvantagens também. Ela é bem pesada e a cerâmica absorve água, então quando chove ela fica mais pesada ainda. E aí ela quebra um pouco mais fácil também. E com uma telha pequenininha e pesada, você imagina que o madeiramento que vai embaixo dela, né? A estrutura que você precisa pra colocar a telha em cima, é bem complexa. E fora que geralmente você precisa de dois tipos de telhas diferentes. A capa e o canal, uma telha que vai embaixo e outra telha que vai por cima. Tudo tem que tá bem encaixadinho pra funcionar, se desencaixa uma, você já vai ter um problema de goteira. Tem um tipo de telha que tá aparecendo cada vez mais, que eu não tenho aqui, que são as telhas de PVC. Visualmente elas são mais parecidas com essa aqui, mas elas são bem maiores e tem umas coisas parecidas com as de fibro-cimento. É uma telha de plástico, não vai ter um isolamento térmico e acústico tão bom, mas ela é super levinha e muito resistente. É prática pra caramba. Inclusive essas imagens que você tá vendo agora, são do site Amigo Construtor, onde você pode comprar esse tipo de telha. No nosso caso, o que a gente escolheu é uma telha de cerâmica, mas não exatamente aquela que eu mostrei. Aquela é do tipo plan, a gente escolheu a telha francesa, que é uma cerâmica mais plana, em que todas as telhas são iguais, não existem dois modelos diferentes pra eu encaixar no outro. Uma vantagem dela é que a gente acha que vai ficar muito mais bonito. E outra vantagem é que parece um pouco mais fácil de fazer também. Claro que a gente não vai cozinhar telhinhas de cerâmica em miniatura. A gente resolveu fazer em MDF, cortado no laser, porque aí a gente consegue um desenho bem bonito. Olha só, a gente vai fazer várias telhas de uma vez. Então vai primeiro uma base, você tá vendo que a gente tá usando uma guia aqui pra facilitar tudo encaixar direitinho. Em seguida vai um alto relevo. A telha agora já tá em 3D, já tem o desenho bonito da telha francesa. Tudo isso é colado em cima de mais uma camada que serve pra encaixar a camada de telha que vai por baixo. Uma espécie de uma estrutura. E depois a gente ainda tem um filetinho de MDF que serve pra prender essas telhas nas ripas do telhado. No final você vai ver que esses conjuntos de telha encaixam um por cima do outro na vertical, mas também encaixam pela lateral. No final das contas a ideia é que você não veja encaixe nenhum. Você tá vendo esse visual de MDF cru aqui, meio marrom, mas a telha tem uma cor diferente, você sabe. Calma que no final a gente vai resolver. Uma outra coisa que a gente tem que resolver agora é o madeiramento. A armação de madeira que vai por baixo do telhado. Dependendo do tipo de telha, isso muda completamente. Por exemplo, cada telha exige um ângulo diferente do madeiramento. Tem telhas que precisam de um ângulo bem agudo, outras pode estar um pouco mais aberto. Fora isso, esse madeiramento tem que estar preparado pra encaixar as telhas. Então antes você pensa no tipo de telha e depois como é que você vai fazer a estrutura de madeira. Isso aqui é uma tesoura, é uma estrutura básica que vai embaixo do telhado pra suportar muito peso. Uma coisa muito interessante dela é que as madeiras são todas muito bem encaixadas. Uma não é parafusada por cima da outra não. Uma entra na outra, então tem que ser feita uma espécie de um buraco, de um encaixe aqui em cada parte. É um serviço de carpintaria. No momento em que a gente botar peso aqui, existe uma distribuição de forças inteligente. Quando você colocar peso, a primeira tendência do telhado seria abrir. Seria fazer... E isso não vai acontecer porque as empenas, que são essas madeiras aqui, estão travadas nas pontas, nessa madeira de baixo que se chama linha. Então ela nunca vai poder abrir. Mas outra coisa que poderia acontecer então é ela abaular, formar uma espécie de C aqui ao contrário, né? Uma barriga. E isso também não vai acontecer porque existem essas duas travas, as diagonais, que estão travadas na madeira do meio. O pendural. Então o pendural acaba sendo esticado, porque ele está sendo pressionado aqui pra cima e aqui pressionado pra baixo. É uma madeira que fica esticando. E o mais interessante de tudo, dá a impressão de que ele está fazendo um baita peso aqui no meio, mas não. Em alguns telhados, o pendural, que é essa madeira, nem está conectado na linha. As duas não precisam encostar, porque a força que está sendo feita não exige que se force essa madeira de baixo. Só que a gente não consegue encaixar telha nenhuma ainda. Nesse desenho que eu fiz, várias dessas madeiras estão de perfil, tá? Então elas vêm de comprida como se a gente visse o corte delas. Logo em cima da tesoura, a gente vai ter essas vigas aqui, que são as terças. São madeiras bem resistentes e são poucas. Logo em cima, a gente tem os caibros, que são madeiras um pouco mais leves, que descem lá do topo até embaixo. E depois a gente tem mais uma camada de madeira, que são as ripas, as madeiras mais fininhas do telhado, que é onde a gente vai encaixar as telhas. Olha que belezinha, como uma telha tem que se encaixar perfeitamente em cima da outra. E por isso é muito importante que o espaçamento entre as ripas seja perfeito, encaixe exatamente na telha. Num telhado de verdade, o carpinteiro vai usar uma guia, que se chama galga, pra saber essa distância exata. No nosso caso, a gente usou o paquímetro mesmo. Aqui em cima, no cucurutinho, vai uma telha especial, que se chama cumieira. Também existe um encaixe entre as cumieiras. E o legal é que quando a chuva cai, a chuva vai descendo de uma telha pra outra, sem nunca voltar. Como a tendência da água é sempre descer, então ela cai aqui, desce pra próxima telha, desce pra próxima telha, desce pra próxima, pra próxima, pra próxima, até sair do telhado. E se você fizer esse telhado numa inclinação menor do que a telha exige, um telhado mais plano, o que vai acontecer é que a água vai começar a entrar entre uma telha e outra, e aí você vai ter goteia. Ou se você deixar plantas crescerem em cima do seu telhado, como a gente fez aqui no Manual do Mundo, também pode acontecer um problema semelhante. E o outro acabamento que a gente precisa fazer aqui no teto, que é o forro. Você pode ver que tá bem toscão, a gente consegue ver o cimento por cima, isso na parte de baixo, e na parte de cima a gente nem tem nada pra separar do telhado. O forro é muito importante, principalmente pra isso, pra isolar o telhado do resto da casa. E aí você tem mais conforto térmico, por exemplo, quando tá muito frio ou muito quente lá fora, você não vai sentir tanto dentro da casa. Tem muita gente que não usa forro, tá? Faz direto na laje. Aqui no Manual do Mundo, por exemplo, a gente não tem forro em lugar nenhum, praticamente tudo é cimento em cima. Tem uma vantagem que isso é mais simples, mais fácil de fazer. A desvantagem é que se você precisar passar qualquer coisa elétrica ou algum tipo de cano por cima, você vai ter que rasgar a laje pra fazer isso e é bem difícil, bem chato de fazer. Se você tiver um forro de gesso ou de madeira, você pode abrir um buraquinho pelo forro, passar o que você quer passar e depois tampar, fica tudo certo. No nosso caso, a gente vai usar mais uma vez o nosso amigo MDF, você vai fazer de conta que é um forro de gesso. Eu vou falar pra vocês que essa é uma parte que parecia fácil, mas que deu bastante trabalho pra fazer, porque essas placas, elas precisam se encaixar perfeitamente no teto. A gente já tá tratando aqui do acabamento da casa, então não pode ter coisa que não encaixa direito. Só que a alvenaria, a parte de cimento da nossa casa, ela não é assim muito regular. A gente tem que pintar todas as placas de MDF de branco, pra parecer gesso de verdade. Na parte de baixo, em alguns pontos, a gente simplesmente cola isso no teto. Na parte de cima é um pouco mais complicado, a gente fez uma base e por cima a gente vai colocando o forro em partes diferentes, só encaixando. Aqui isso vai ser muito importante pra gente ter acesso à parte de dentro da casa, porque se fosse uma placa só, como é que a gente iria ligar os interruptores, colocar algum móvel, brincar um pouco com a nossa casinha? É legal a gente lembrar que esse aqui é o último vídeo da casinha, então ela tem que ficar 100% pronta pra gente poder entregar pro nosso cliente. Quer dizer, não tem cliente, mas ela tem que ficar pronta. E eu tenho que instalar as louças que a gente tirou pra dar acabamento, tipo a pia e o vaso. Vamos combinar que pra casa ter vida, precisa de um pouquinho de verde. Então a gente vai plantar bem entre aspas, esse vegetal aqui fora. E eu também queria simular uma trepadeira subindo pela parede. Isso faz com que essa parede cega, que não tem muita graça, fique mais viva. Pra disfarçar alguns defeitinhos da alvenaria, a gente também fez esse acabamento na escada, outro na lavanderia. E ainda em volta da base da casa, a gente colocou um compensado limpinho, lixadinho. Pra terminar, aqui em cima ainda vai um acabamento pra esconder a estrutura do telhado. Mas pense numa telha que tá dando muito mais trabalho do que a gente imaginava. Mesmo que sejam várias juntas, olha só, a gente vai ter que pintar tudo de vermelho. Tem que ser uma tinta meio transparente pra gente conseguir ver os desenhos que estão atrás. E além disso, precisa fazer um corte, mais ou menos a 45 graus, que é isso que vai garantir o encaixe das telhas em cima do telhado no canto. Se a gente errar nisso aqui, não vai encaixar direito, vai ficar um buraco em cima do telhado. Telhado pronto. E agora a gente consegue entender algumas coisas aqui. Cada face dessa, a gente chama de água. Então esse aqui é um telhado de quatro águas. Se você olhar essas casas muito chiques, você vai ver que tem casa de 20 águas diferentes. Aqui embaixo ainda tem outro acabamento, que é uma madeira, se chama testeira. Ela vai na frente dos caibros. Tem uma função estética pra esconder os caibros, mas também serve como apoio. Se você for instalar uma calha ou se você for colocar um forro aqui embaixo, ela serve de acabamento. Vamos instalar as lâmpadas com o bocal. Olha que belezinha. Depois de muita obra, praticamente uma obra de verdade, a única coisa que faltava nessa casinha era colocar o telhado. Olha, eu queria agradecer ao amigo construtor que está com a gente desde o primeiro bloquinho de concreto que a gente colocou aqui no final de 2021. Pois é, já faz mais de um ano e meio que a gente estava construindo essa casa. Se você precisar de qualquer coisa pra reformar, pra construir, não esquece de dar uma olhadinha na loja online do amigo construtor. Que eu tenho certeza que nessa hora deve estar bem orgulhoso do que a gente fez. Essa aqui é a nossa mini casinha, que se não vale um joinha, eu não sei o que vale. Que eu tenho certeza que não sei o que vale. Se você perdeu os episódios anteriores, eu estou deixando aqui a playlist da casinha. Dá pra aprender muita coisa sobre construção e acompanhar como é que foi essa saga que deu quase tanto trabalho quanto submarino.